Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E ó, hoje tem overdose de zumbis. Eu vou falar de Dead Rising, Dead Island e Resident Evil. Além disso, tem a confirmação de Payday 3 e também a data de lançamento do próximo episódio de Minecraft Story Mode. Se prepara que tá começando mais um Gamer Point. E com a proximidade da E3, surgiu agora um rumor que indica a produção do Dead Rising 4. Depois do sucesso disso aí, o Dead Rising 3, era de se esperar que a Capcom Vancouver fosse trabalhar em um novo game da franquia, né? No passado, já se falou nisso quando o estúdio divulgou várias vagas de emprego e agora o novo rumor indica que Dead Rising 4 tá mesmo em desenvolvimento e que seu anúncio seria agora na E3. Só não se sabe se o game ia ser exclusivo do Xbox One, como o anterior, ou seria multiplataforma. Vamos aguardar a E3 pra ter certeza. E quem, assim como eu, tava aguardando pra jogar Dead Island 2 um dia, teve hoje uma nada agradável surpresa. O game simplesmente teve sua página removida da Steam. Recapitulando pra quem não se lembra, o jogo tinha mudado de estúdio, foi adiado sem data definida e agora essa novidade fez muita gente imaginar que ele poderia ter sido cancelado. Mas ainda há esperanças. Pode ser que o jogo tenha sido reformulado com a troca de estúdio e estejam preparando uma página nova na Steam. De qualquer maneira, fica tranquilo que eu trago qualquer novidade aqui pra você. E depois do relançamento do Resident Evil 6 pra atual geração, agora é a vez do Resident Evil 5. O game vai estar disponível no Xbox One e PlayStation 4 em 28 de junho, com gráficos melhorados e incluindo todos os conteúdos extras já lançados. Vai dar também pra jogar o modo Mercenários desde o início com todos os personagens desbloqueados. E vamos ficar à espera do Resident Evil 7, né? E uma ótima notícia pra quem curte Payday 2, o game vai ter uma continuação. A notícia veio através de um comunicado pra imprensa, depois da marca ter sido comprada por uma nova empresa. Vale lembrar que esse aí, o Payday 2, vai continuar recebendo conteúdo por mais 18 meses ainda, antes de chegar o novo game. E o novo episódio de Minecraft Story Mode já tem data pra ser lançado. O sexto episódio do game chega semana que vem, dia 7 de junho, pra PC, PS3 e 4, Xbox One 360 e Mobile. Nele vão aparecer 5 youtubers gringos famosos de Minecraft, representados, claro, pelos seus respectivos personagens. E esse foi mais um Gamer Point. Curtiu o vídeo? Não esquece então, se possível, de dar um like, compartilhar com os amigos nas redes sociais, deixe seus comentários sobre as notícias e também, claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!